E aí galera, tudo bem? Eu vou, tudo bem? Estamos aqui no DCS World. Eu tenho um assinante do canal que pediu para eu fazer uns vídeos do Mirage 2000C sobre armamento. O Mirage 2000C, além dos armamento ar, ele tem os armamento ar terra. Eu acho um desperdício usar uma aeronave desse para armamento ar terra, porque logo logo no canal vamos ter o FA-18C Hornet. Por isso eu falei para ele que ia fazer só os vídeos do armamento ar. O que eu vou fazer nesses vídeos posteriores, deixa eu ver aqui, aqui. Será uma aplicação prática e rápida. Eu estou aqui com esse guia aqui, que eu vou disponibilizar. Vou deixar um link aqui na descrição do vídeo. Vocês poderão baixar ele lá no Google Drive. Esse é aqui um guia do Mirage 2000C. Ele é muito útil. Então eu vou deixar o guia lá também, aqui na descrição do link. Nessa mesma pasta vai ter esse guia e o manual do Mirage 2000C. Como eu sempre digo pessoal, no DCS World você tem de ler o manual, não tem jeito. Mas como o assinante do canal, me perdoe, eu esqueci o nome dele, eu devia ter anotado. Isso eu acho que foi um ano passado. Falei para ele que assim que tivesse um tempinho eu ia fazer. Só que eu estava fazendo os vídeos do DCS, depois eu já tinha uma sequência de vídeo do Mirage, do Mirage não, desculpe, do Falcon BMS. Agora eu dei uma folguinha e vou colocar esse vídeo. Vou colocar, se eu não me engano, quatro vídeos que vão dar sequências a esse. Serão o armamento base do Mirage, né? Deixa eu ver aqui. Cadê, 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 cadê? Cadê, cadê, cadê? Ah, pera aí, deixa eu voltar aqui. Coisinha rápida, pessoal. Armamento. É, esse manual aqui é bem completo. Devia ter colocado já na pasta para não perder tempo aqui, ô meu Deus. Desculpa aí, pessoal. Desculpa aí, pessoal. Deixa eu voltar lá no guia, eu acho que anda mais rápido. Pera aí. Armamento, armamento. Ah, tá aqui. Nós vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer um vídeo do míssil OS 530D. Eu vou fazer um vídeo do Magic 2. E vou fazer um vídeo do canhão. O canhão nas duas opções, usando o radar e não usando o radar. É uma configuração, são configurações simples que vocês podem ver aqui nesse próprio guia, né? Ele tá em inglês, mas isso não é problema. Eu uso o Google aí, traduz, vocês vão ver o tanto que é simples. Mas lá no vídeo eu vou mostrar como é que isso acontece, de uma maneira bem simples e rápida. A ideia é fazer um vídeo bem simples e rápido, você configurar o armamento e usar ele rapidamente. É lógico, você tem que configurar seus controles para isso aí. Entendeu? Deixa eu ver aqui o do canhão. Aqui, o canhão. Se você seguir os passos aqui, você tem que configurar o PAR. AR, que é esse PAR aqui. Depois você vai lá embaixo, eu ligo o Master Armor. Depois o canhão e depois eu aperto a C para pressionar esse sistema aqui. Mas lá dentro do vídeo eu vou mostrar rapidinho para vocês. Esse aqui é só para vocês verem que o que eu estou fazendo lá, vocês vão achar nesse arquivo aqui. Por isso, como eu comentei no começo do vídeo aí, eu vou deixar aí na descrição do vídeo um link, um link para vocês entrarem lá no meu drive do Google Drive e poderem baixar ele. Lá tem dois manuals. Esse aqui que é um guia, ele está atualizado. E o manual do Mirage 2000C. Não era necessário, porque na própria pasta que vocês instalam o Mirage aí, tem o manual. Mas mesmo assim, eu vou deixar lá. Por isso, acompanha esse vídeo aqui. E os próximos vídeos que eu vou colocar adiante serão dos armamentos. Uma configuração bem simples, falou? É isso aí, pessoal. Mirage 2000C, armamento. Os próximos vídeos eu vou mostrar o desencadear. Vamos dizer assim, dar uma configuração bem simples. Valeu? Acompanha aí. Não esquece de assinar o canal e apertar o sininho lá para receber notificações. Valeu? Fui!